e fala galera beleza mais um vídeo aqui né mais um pedido de vídeo aí de um inscrito ele pediu para falar um pouquinho das setinhas né do in the level para que que serve né que que ganha o jogador tenho com ela qual são as percas né dependendo da seta então vou fazer esse vídeo aqui não é uma coisa assim sem por cento né comprovada até porque nos manuais desse jogo nos pergaminhos antigos aí da konami não fala nada sobre isso não fala muita coisa específica né eu tenho até uma revista aqui né que eles falam do in the level 2002 fala sobre as setas porém quem colocou a matéria na revista foi um redator lá da revista né algum funcionário ninguém sabe de onde ele pegou essa fonte não sabe se está correto ou não então não tem como a gente saber 100% então eu peguei aqui baseado nessa minha revista baseado no que eu sei jogando no que eu pude presenciar jogando com jogadores com setas boas e ruins peguei também de um canal chileno né e peguei também de um blog na internet então baseado nessas quatro fontes aí eu vou dar uma uma paletada aqui sobre essas setas né claro se você aí já é um cara aí mais entendido e tem algo acrescentar deixa aí nos comentários se você sabe alguma coisa que eu não saiba beleza então vamos lá primeiro tem essa imagem aqui né que eu peguei de um canal chileno de in the level né porque tutoriais de in the level tem pouquíssimos na internet né sobre cobrança de falta tática setas muito pouco mesmo mas tem alguns de outros cobrança de falta chileno também br são muito poucos né talvez possa ter de um da level 4 falando de táticas né do canal do francês mas do 2002 em si é muito pouco né então vou falar dessas setinhas peguei aqui meu time da master para dar um exemplo né tá aqui tá setas azul branco cinza a galera fala cinza fala branca amarelo verde vermelho e laranja né são as setas aí beleza então elas influenciam muito né nas habilidades dos jogadores isso aí a gente é comprovado né quando a gente joga online que influencia muito mesmo e decide partidas né decide aí campeonatos e jogos decisivos né muitas finais mais decididas já nas setas aí beleza então eu vou pegar aqui eu deixei aqui no excel uma pesquisa que eu fiz mais a fundo e achei no blog que ele dá uma especificada aqui meio por cima diferente um pouco ali da dos chilenos né ele fala que a seta vermelha o jogador tá em excelentes condições todos os atributos aumenta um ponto então ele fala que todos os atributos aumenta um ponto aí já pode deixar aquele né caramba se o cara corre 19 será que ele vai correr 20 no caso do martins tá com a seta vermelha ele corre 19 vai correr 20 pelo que eu posso afirmar que jogando todos esses anos esse jogo não ele vai continuar correndo 19 então meio que já caiu por terra aqui aumentar um ponto em todos os atributos eu creio que na maioria dos atributos aumenta um ponto ou dois a seta vermelha né mas no speed não né aqui ele fala que a laranja deixa em boas condições todos os atributos aumentam 0.5 né será que o speed 19 aumenta 0.5 chute 19 aumenta 0.5 né eu também acho que não né todos os atributos eu acho que não acho que o nome colocou só para alguns atributos aquele fato fala que a seta verde né os atributos mantém né a seta verde que a seta ali que que deixa o jogador com as habilidades reais dele mesmo né então essa aí não foi assim nada a setinha azul que fala que o jogador perde em 0.5 ponto né exceto o speed aqui ele já começa a dar uma ênfase em exceto né exceto isso e exceto aquilo exceto o speed ó aqui então eu já concordei com ele né então se o cara corre 19 ele não vai correr 18.5 não tendo com a seta para baixo ele vai continuar correndo 19 mas ele perde outros atributos pontaria força a seta cinza que a seta péssima aquela seta que todo mundo teme no final né num jogo decisivo ninguém quer ser o principal jogador com a seta cinza né com a seta branca né ele fala aqui que diminui um ponto em todos os atributos exceto o speed é aqui eu posso até concordar com ele porque realmente o speed não perde né se o cara corre 19 no caso do martins ele tiver com a setinha branca o gol com furto aqui ele vai continuar correndo os 19 né o martins aqui o curso corre 17 ele vai continuar correndo 17 o que eu pude comprovar que ele perde pontaria perde força perde resistência né a estamina né perde ali na dividida ali corpo a corpo ele perde muito e quando tá com certa vermelha atropela ele ganha divididas mesmo ele não tem no balanço bom né balanço 16 e 7 já vi ganhando aí zagueiros fortes né tendo com a setinha vermelha então aumenta muita força aumenta muito muito mesmo chute viu o chute é uma coisa que aumenta muito né tanto a potência como a pontaria principalmente a pontaria então eu creio que as setas ela elas melhoram muito a força né o speed né em determinados jogadores principalmente o speed 17 speed 18 quando tá com certa vermelha eles pulam se o cara corre 17 com a certa vermelha vai correr quase 18 se ele corre 18 com a seta vermelha ele corre 19 isso aí é comprovado né mas ele ganha muita força e muito chute se o cara tem um chute 17 de força e 16 de pontaria que é ruim para caramba ele passa acertar tipo 18 de pontaria eu tenho o edilson na master league ele é 17 18 de chute né 17 de força e 16 de pontaria quando ele tá com a seta vermelha não é nenhum chute então é comprovado que melhora muito chute a força e o speed né só não speed 19 porque ele não passa 19 esse jogo speed máximo é 19 né então em algumas coisas eu concordo aqui com esse cara aqui desse blog né em algumas coisas eu concordo outros não ele fala que perde aqui em todos aumenta em todos atributos não né já foi comprovado que o speed ele não perde também não não ganha ele só ganha quando ele é speed 18 aí ele vai para 19 e quando ele é speed 17 vai correr ali quase 18 né e aqui esse esses peruanos né que eu peguei no canal ele tava fazendo um vídeo lá meio que de táticas lá do jogo lá ele acabou colocando esse quadro aí mas ficou uma coisa meio incompleta só alguns atributos né então ele fala ali que no caso da setinha vermelha vermelha o cara ganha dois de resistência né aqui ó no caso da setinha vermelha para entender o quadro ele ganha dois de resistência mais dois na resistência resistência vermelha e mais um na pontaria né posso até concordar com ele né ele fala aqui no caso da seta vermelha ganha dois de balanço isso também é comprovado que realmente eles ficam muito forte com a seta vermelha eles tromba e ganha do zagueiro mesmo no corpo né ali no mano a mano eles ganham mesmo então eu eu tô concordando mais com peruana aqui né no caso é ele fala aqui que ganha mais um de aceleração aceleração roxa que mais um de aceleração e fala que ganha mais um de força né aqui deve ser a força do chute né porque o balanço e a força é a força do equilíbrio né aí ele fala aqui que a seta branca é no roxo ele não perde balanço não perde aceleração e não perde força aqui ele fala que na seta branca o cara perde dois de resistência dois de pontaria realmente os caras erram muitos gols com a setinha branca né esse ainda leva 2002 já era muito gol você imagina com a seta branca aí ele fala aqui perde menos três de balanço e de aceleração e de força mas aqui deu uma repetida eu creio que seja aceleração né aqui seja para balanço esse aqui seja da aceleração e esse seja da força então ele fala que perde três de aceleração e perde mais três de força né então o cara perde muita aceleração e muita força no caso da seta branca né aqui ele fala que ganha mais um né mais um e fala que na aceleração não ganha nada nem na força mas ganha na pontaria você vê que a pontaria tem todos né tudo ganha pontaria né a pontaria ela é essencial as setas no acerto no acerto do chute né ele chega a perder três e chega a ganhar e chega a ganhar mais um né de de pontaria pode perder até três né então perde bastante o cara tem pontaria 19 vai ter pontaria 16 né é muita coisa né então comprovadamente testando e pesquisando o jogador ganha muita força ganha muita pontaria pode ganhar muito speed e aceleração e quando ele tá com a seta branca ele perde força pontaria aceleração resistência né equilíbrio então é a seta branca é terrível e realmente essas setinhas decidem jogos não é igual lá no no futebol do play 2 que você pode antes do jogo configurar a seta todas para cima não deve dois mil dois dois mil qualquer dele é do playstation não tem como mexer nisso aí né isso aí fica é automático não tem o que você fazer né tem alguns editores aí que os cara coloca os time tudo com a seta para cima mas aí fica ridículo né aí tem que mexer na isso muito ruim é bom deixar assim tradicionalzão mesmo né tem casos aí com o cara vamos colocar tá jogando uma final aí ele entrou aqui ele viu que o time dele tá branco tá bem ruim aí ele pega e dá um migué fala mano uniforme tá parecido a conexão caiu aqui para reiniciar a partida para ver se depois o jogador dele volta com a setinha vermelha então tem cara que tem essa malandragem vamos supor aqui o Hugo Sancho é meu melhor atacante né ele é meu melhor atacante é o que tem mais pontaria o que tem mais cabeçada né então vamos porque é uma final ele vem com a setinha branca eu falei caramba mano eu vou puxar o cabo da internet aqui falar que caiu para reiniciar e talvez ele vem com a setinha melhor né então tem cara que usa muito essa malandragem porque realmente decide muito jogo a tal da seta vermelha principalmente uma seta vermelha em cima de um jogador que tem a pontaria ruim ele vai ficar muito bom e um jogador speed 18 que ele vai ficar 19 então no 18 então vamos supor o Viola eu tenho Viola aqui vocês podem reparar que o Viola não tem nenhum atributo 19 ele é 18 né todos os atributos dele o atributo mais forte é 18 como ele tá com a seta vermelha ele vai passar a ser melhor do que o é o Hugo Sancho o Hugo Sancho tem um dois três três atributo 19 mesmo o Hugo Sancho sendo melhor que ele nos atributos como ele tá com a seta branca e o Viola tá com a seta vermelha o Viola vai ser bem melhor né então isso aí tudo entra na estratégia de escalação por isso que é bom você jogar é um time que tem um banco assim legal né vamos por se eu tiver só o Hugo Sancho no banco né só o Hugo Sancho titular eu não ia ter ninguém para repor ali né o titular e geralmente o centroavante né que é o Fernandão e o Tony o que tiver melhor de seta eu coloco vamos supor aqui o Fernandão ele não tem atributo 19 né o Tony tem o Tony tem dois três né ataque equilíbrio né corpo e cabeceio ele tem três mais como ele tá com seta azul talvez ele possa ainda ficar com as habilidades ali parecidas com o Fernandão mas se tivesse com a seta branca com certeza o Fernandão seria a melhor opção para entrar nesse jogo né então tem tudo isso só que eu nunca achei assim coisas relatando sobre os passos né vamos supor o Mário Sérgio passa 19 né ele tem um passo 19 nunca vi falar que se ele tiver com a seta branca ele vai passar a passar 16 17 mas alguns falam que perde alguns pontinhos também é no passe né então o que que acontece aqui nesse time o Viola tá correndo ele corre 18 ele tá com a setinha vermelha então aqui para esse jogo ele vai tá correndo 19 ele vai tá com a mesma velocidade que o Martins então para esse jogo aqui né o Viola se torna melhor do que o Martins mesmo Martins tendo speed 19 né porque o Viola tem mais que a pontaria de cabeceio né o Viola tem o que mais aqui de melhor do que o Martins é só o cabeceio né do Viola que é melhor então ele passa a ser um atacante melhor porque ele vai correr o mesmo tanto e vai ter um cabeceio melhor e ele é um pouco ele é mais alto 9 centímetros né os dois são com outro então por incrível que pareça né nessa situação aqui o Viola seria mais útil na titularidade do que o o nosso Martins né aqui no caso do forno ele corre só 17 só que ele tá com a seta vermelha né e ele vai tá correndo quase 18 né porque ele aumenta um pouquinho já percebi que quando o cara corre 17 e ele tá com a setinha vermelha ele vai passar a correr um pouquinho mais então vai ter essa vantagem o forno vai estar em excelentes condições ele já chuta 19 vai ganhar um pontinho ali de precisão ele chuta 18 precisão então ele vai tá chutando aqui 19 19 não vai tá um cara aqui com chute quase né 100% de acerto na questão da defesa eu creio né que perca também aqui em aceleração perco um pouquinho a velocidade não mas perde o equilíbrio principalmente no caso do golfe vai perder equilíbrio então nesse caso aqui seria mais interessante eu colocar o zagueiro reserva aqui que é o Ivanovic mesmo Ivanovic sendo bem mais lento né não tendo resposta e nem speed então nesse caso Ivanovic estaria mais preparado aqui para essa partida né no caso aqui o Rodri e o Rincon então quando você tem os cara com as habilidades semelhantes então sempre opte para o cara que tá com a setinha melhor né no caso o Rodri então tá com a setinha melhor do que o Rincon né aqui o Blanco tá com a setinha boa né eu posso colocar ele titular aqui também se eu quiser meu lado o ala esquerda aqui é o Zagallo o ala direita é o Daniel Alves então eu creio que já deve ter ficado claro aí para vocês né a questão das setas no time aqui do adversário e esse PSG que é o time do Felipe né Felipe Uio ele tá com o Roberto aqui estou em 19 e 18 com certeza vai perder muita pontaria né quando você não tem um reserva né que vamos supor que você tem um reserva muito ruim aí pode deixar o cara certa branca mesmo mas se tiver um reserva um pouquinho parecido mete o reserva né vai dar melhor ele veio com nenhum jogador com seta vermelha né eu vim com três então nessa partida aqui eu já teria uma pequena vantagem é pequena não grande né porque aqui eu vou tá com dois speed 19 mais o Blanco aqui com a seta vermelha mais o Forlan com a seta vermelha vou tá jogar com quatro seta vermelha né quando você vem com setas vermelhas e meio campistas né eles tendem a a ter um uma marcação melhor né eles vai em cima mesmo toma bola mesmo porque eles ganham corpo né eles ganham corpo e resistência então você com jogadores seta vermelha no meio campo nossa você dá uma bafa danada no cara né o cara vai ter dificuldade aí para poder passar no seu meio campo principalmente se for meio campo speed 18 né ele vai tacar seta vermelha vai tá correndo 19 então galera eu acho que foi isso aí né eu tenho até um vídeo aqui deixa eu ver vamos ver se eu tenho algumas coisas aqui relacionadas com as setas as setas vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui de gosto aqui ó vamos ver se eu pego pelo menos um exemplo aqui de um jogador que tava com a seta e que aqui ah não esse aqui é o Martins né vamos ver se eu tenho um exemplo aqui do Viola que é speed 18 com a seta vermelha ele vai tá um aqui fazendo um salseiro e aqui um exemplo legal aqui o Hugo Sanches corre só 18 né ele tava com a seta vermelha então quando jogador tá com a seta vermelha tem que forçar a bola nele ou ou a carreira que ele dá o zagueiro fica muito para trás né e não é um zagueiro lento né o águer né o águer zagueiro corre 17 deve ter uma resposta 17 né você vê que o Hugo Sanches nitidamente tá correndo 19 aqui e se ele fosse 18 o águer ia chegar perto ou ia conseguir empurrar né trombar para empurrar mas ó e quando ele dá esse segundo tapa já mostra claramente que ele tá com a seta vermelha e ele tá correndo 19 esse segundo tapa esse e esse agora ó isso ó o zagueiro ficou muito para trás né então nitidamente ele tá ali com a setinha vermelha né e conseguiu esticar bem aqui o mesmo jogo e aqui ó aqui é um exemplo típico né do jogador speed 18 seta vermelha porque você tem que forçar a bola no jogador é seta vermelha porque ele vai tá roubado né então você tem que o player tem que tá atento a isso ó deu o tapa ó dois na marcação olha ó corpo força o cara não conseguiu pegar duas braçadas três quatro então ele teve velocidade força e pontaria no mesmo lance esse aqui ó o zagueiro deu três braçadas presta atenção não era nem o zagueiro né o quaresma não tem assim uma marcação tão efetiva logo mais o quaresma se eu não me engano ele speed 18 né ó tapa e aí ó no quaresma foi empurrar ele ficou parou lá parece que levantou no estômago né que ele dobrou a cabeça que viu o ó e Graçam em uma clássica jogada aqui no jogador correndo muito em aqui não, deixa eu ver se eu acho mais um aquele exemplo do Hugo Sanches foi muito bom né aqui um jogo também que ele tava com a seta vermelha né você vê que apontaria essa posição pra chute, o chute não vai tão forte de lado, tinha que tá na diagonal você vê que ele dá só um tapinha, a bola vai lá na gaveta ó, que forte né então quando o jogador tá com a seta vermelha eu procuro muita jogada nele esse aqui não, porque o Martins já é speed 19 acho que tá bom né, de exemplo deixa eu só pegar um exemplo aqui que vai fugir um pouco desses exemplos que eu tô dando que é um exemplo do Ailton, que ele corre só 17 não tem nem um vídeo do Ailton tinha um vídeo do Ailton que ele fez um golaço, caramba acho que tá em shorts, deixa eu ver aqui ele fez um golaço com torque com força e ele é só speed 17 você vê tanto que a seta é importante né eu não vou achar, vai ficar assim, vai ficar meio incompleto o bagulho porque se eu for procurar o instante de vídeo que eu tenho aqui vai enrolar demais o vídeo né então é isso aí galera vocês tem que prestar atenção muito aí na questão das setinhas né na hora de escalar o time de vocês e na hora de fazer as jogadas individuais né sempre procurar esse jogador que tá com a seta melhor não adianta você ficar forçando bola no cara que tá com a seta pior é a mesma coisa você jogar bola no jogador ruim né sempre procura o cara com a setinha melhor pra não ficar muito manjado, joga a bola pro lado do campo e vem voltando até chegar nele de novo mas sempre procura nesse jogador beleza galera se alguém souber de mais dicas aí relacionadas a setas né, e quiser deixar aí nos comentários né, será bem-vindo aqui um vídeo mais pra novados né a galera veterana já sabe de tudo, é só se parar na ui aqui beleza? valeu galera valeu galera